Moradores do bairro Nova Germânia e sem juiz de fora, mais uma vez estão sofrendo com os estragos das chuvas. Eles reclamam que os reparos feitos pela construtora não resolvem os problemas. Mesmo com as feiras substituídas, continua chovendo dentro de casa. Olha, eu gosto de ver isso de perto. Sabe por quê? Porque, rapaz, a pessoa... Coloca pra mim aqui, Gisele Clara. Ah, rapaz, a pessoa acha que resolveu a vida. Não, consegui minha casa. E aí, quando consegue a casa, vem isso. Vamos lá. Lucas Girardi conta pra gente agora. Davi, é com você na tela. Os moradores do loteamento Nova Germânia ainda contabilizam os prejuízos. Essa aqui é a casa do Cristiano. Ele construiu uma varandinha e a chuva destruiu tudo. Pra gente ter uma ideia, ela era igual aquelas duas casas adiante. E além dessa varanda, o telhado da casa também teve problemas com essa chuva. Cristiano, o pessoal da construtora veio aqui e já fez o reparo no telhado. Mas o problema não é só a telha estar no lugar. Mesmo com ela no lugar, choveu, pinga dentro de casa. Pinga dentro de casa, porque no quadro das meninas tá pingando, molhou o colchão, tudo. Aí a gente quer ter uma solução, né? Aí fica até com medo da segurada das crianças. Porque eu tava trabalhando, quando cheguei, eu tava tudo no chão já. Um exemplo disso que a gente tava conversando com o Cristiano é a casa da Eneida. A gente vê que as telhas não foram arrancadas, tá tudo no lugar. E mesmo assim, os móveis molharam. A gente vê que ela deixou do lado de fora aqui secando o sofá, o outro sofá, o colchão mais ali à frente. A telha continua dando lugar direitinho e mesmo assim, caiu água dentro da sua casa. Caiu água, continua a mesma coisa. Vem aqui e fala, fala, mas não faz nada, só promete. E mais de 12 horas depois que parou a chuva, a gente vê que aqui no forro da casa da Eneida, ainda tem um pouco de água. E Eneida, o fio tá ali perto de onde tá essa goteira, né? E fica aí um receio, né? Exatamente, deve dar um curto-circuito porque não tem conduíche ali. E alguns moradores tentam uma solução pro problema com os selhados por conta própria. É o caso aqui da Edmar, a gente vê aqui a casa dela, ela fez uma obra por conta própria no telhado, mas mesmo assim a gente pode ver ali, ó, o forro cedeu com essa chuva. Não é uma solução tão simples. Não, não é, porque eu tentei sanar o problema, porque a construtora lavou as mãos, a Caixa Econômica lavou as mãos, não deram nenhuma situação, nenhuma situação, uma solução pra gente tentar arrumar a nossa casa. Nem um telhado eles vieram arrumar. Igual hoje, eles vieram aqui, quem não quebrou a telha, meteram o pé. Rapaz, eu vou te contar, o que que é isso, hein? A Caixa Econômica Federal informa que está enviando a equipe técnica ao residencial para poder averiguar os fatos. A Caixa esclarece que já acionou a construtora responsável por esse empreendimento que você acompanhou aí. É claro, eles têm que se acertar, tem até um esclarecimento a respeito sobre esse caso. Não é possível, né?